Oi gente fantástica do YouTube, então hoje eu vou gravar um vídeo de... Então, eu vou mostrar o desonho de clássicos artistas, esse aqui é minha de um, era da minha irmã, ela me deu, ela ganhou quando tinha 3 anos de idade, já tem 23, mas a gente ia mostrar sobre o que ela ganhou ainda. Ó, tem essas historinhas do Bambi, do Dungo, do Aritogatas, a Dama e o Vagabundo e o Rei Leão. E aí, quando você abre uma musiquinha, fechou, acabou, ó, e assim, aqui, certo, e ó, o dente você abre uma musiquinha, começa, aí aqui, ó, As histórias, eu também vou lembrar, esse aqui eu já vi como é pequeno, foi, né, ó, assim, eu vou mostrar assim aqui, como é, a frente pressa, é do Dungo e o Vagabundo, é assim, do Walt Disney, né, do Walt Disney, Aqui do Bambi, é bem bonito, eles, tipo, meio pequenos, são bem fumados, né, bem, sei lá, tem bem, são, não é fumado, são bem, sei lá, tipo, uma capinha bem boazinha. Esse aqui é do Dumbo, os Aristogatas, tem até uma rei, e é bem bonito, esse aqui eu rasguei, foi esse que eu rasguei. Aí tem o Rei Leão, e é isso, né, gente, é isso, né, aqui, Rei Leão, Dumbo, Bambi, Adam e Valdebumbi, Aristogatas, E, é isso, beijos, tchau, até o próximo vídeo, e se inscrevam no canal, por favor, que eu quero ter, quando chegar a 10 inscritos, eu quero ter muitos inscritos, né. O meu irmão tem um canal no YouTube, e ele é, e o canal do YouTube é Glabiamora, pra quem gosta de vídeo, de vídeo de jogos, de Minecraft, essas coisas, podem assistir lá. Tem do Exo Matheus, Matheus, que tem vídeo de jogos, e também tem um vlog, tem vlogs diários, tá bom, e é bem legal. Mastercraft, já tem o nome, é de jogo, né, também, se inscrevam no meu canal, por favor, Luiz Amor, e é isso, beijos.